Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? E hoje o que a gente vai fazer? Vai fazer mais investimentos aqui para o Criatório. Nós vamos buscar agora em torno de 20 até 30 frangas, frangas não, umas galinhas já em postura e até algumas frangas também. Índio gigante para o Criatório. O investimento aqui não para, porque o mercado não parou, né? Está tendo muita procura de ovos, apesar que agora está uma época meio de muda de pena das aves, etc. Mas ainda assim a gente está conseguindo produzir, conseguindo atender muita gente. Se você quer acompanhar essa viagem nossa para buscar essas frangas, acompanhe aí, fique aí ligado até o final do vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e nos acompanhe também lá no Instagram, arroba Criatório Neves e vamos ao vídeo. Então, turma, chegamos aqui agora no Somilton. Para quem não conhece, o Somilton é um dos maiores criadores de índio gigante aqui da nossa região. E se bobear, se não for de Minas Gerais. A história nossa aqui com o Somilton é bem interessante. A gente começou, quando a gente começou a criar índio gigante, estava tendo um encontro de criadores aqui na cidade dele. E a gente veio aqui no domingo para poder conhecer o criatório dele, para poder comprar alguma coisa. Coincidentemente, tinha esse encontro e a gente veio aqui para poder participar do encontro com o pessoal. Aí estava aqui o Somilton, estava o Sávio lá de Caratinga, Fabián de Raul Soares, pessoal de Itabira, pessoal de Belo Horizonte, pessoal do Espírito Santo, vários criadores grandes. E eu vim com R$200 para poder comprar aqui pintinho, ovos, aves, etc. Quando eu fui ver o preço dos pintinhos, dos ovos, os pintinhos eram R$250, não devo comprar nenhum pintinho. E aí, a gente conversando aqui, a família minha conhece aqui a do Somilton, que é de uma região aqui próxima à minha, em torno de 50 quilômetros. Ele me vendeu R$10 pintinhos a R$20 cada um. Lá no começo ele esperou o pessoal sair para não dar muito controvérsia, que o pessoal estava vendendo tudo muito mais caro. E aí foi o nosso começo. Depois disso, já comprei muita coisa do Somilton, comprei muitos ovos, comprei aves adultas. E hoje estou vindo aqui novamente, adquiri com ele de 25 a 30 aves no total. Então, a gente sempre está comprando com ele aqui. Ele tem muitas aves, aves boas, fez um selecionamento aqui excelente. A genética dele é top. Aqui vocês vão ver algumas aves dele, que a gente vai mostrar para vocês na filmagem. Então, ele não gosta de vender muito, ele é difícil de vender. Mas comigo até que ele tem uma facilidade maior, tem uma entrada maior. Ainda mais se você falar que gostou de uma ave, aí que ele não vende mesmo. Mas vamos ver se a gente consegue levar alguma coisa boa dele. Já separou ele 25, vou escolher os 25 lá, se ficar ok, se forem bonitas, vou levar todas elas. E vamos ver alguma outra coisinha mais aqui que tiver no terreiro. Acompanhe o vídeo. Tem uns frangos e uns galos também para vender isso, Hamilton? Tem, não tem? Levar uns 15 galos também, uns 15 frangos. Um galo grande, rapaz, mas ele anda muito esquisito. Anda esquisito? Ah, eu acho que eu sei qual que é. Ele anda meio tombando. É um galo grande, rapaz. Mas tem mais outras coisas aí, não tem não? Parece que é uma cobra, não é? Qual? Para você virar para o seu lado. O galo? É. Para você virar para o seu lado. Esse que é bonitão. Ah, ele vai agora ou não vem, não? Vamos ver lá outras galinhas do seu Milton. Esse não consegue lavar na rua. Ele é difícil de comprar dele, tá? Meu Deus do céu. Se fala que gostou e quis ainda, aí não vende. Oi. Você tem um galo aqui, meu amigo. Você tem um galo aqui. Demais, é? Rabo alto? Não, ele é rabo alto. Mas vamos lá para você. Esse galo é um galo de quilômetros. Esse galo deve ter mais de um i10. Deixa eu ver. Ele deve ter um i12. Você já mediu? Fim, você vai inspirar a torre? Esse é o rabo alto. Aham. Você vai muito inspirar. Você vai ter um galo muito alto e seis? Não. Ele deve ter um i12 aí, mais ou menos, se não me engano. Ele tem um rabo alto. Você coloca nas galinhas rabo baixo, você conserta ele. Pode pegar ele que eu levo ele. Quando ele plantou uma grama aqui, ficou fenomenal a área dele. Plantou um tifton, né? Olha só. Depois que formou a grama aqui dele, acabou. Tem que colocar até boi para poder comer aqui, né, seu amigo? As vacas. Ele bota as vagas para poder comer aqui para que eu dê a conta. Para a vaca depois, né? Você cortar e guardar o feno. Para cortar, guardar. Amarrar com a corda. Bota ela no chão, você me deu uma corda e amarra ela. Pronto, está feito o feno. Mas quando você corta, ela brota mais. Ela brota mais, que aí você dá a chance dela brotar mais forte. A rama dela toda. Ela vai sair e vai botar seu feno. Eu peguei lá, cara, 200 sacos de ração brasa. Aqui tem os reprodutores dele, ó. A ver se dá para mostrar aqui mais ou menos. Esse aqui é um dos reprodutores dele, ó. Ele vai tirando... Ele vai tirando aqui ovos dele, ó. Olha que barbelão. Bruto, bruto, bruto. Tem muita coisa boa. E aí, basicamente aqui de alguns galos, ele tira praticamente toda a produção dele. Ó, muito bruto. Tinha um outro galo aqui também, muito bruto, mas vamos ver se a gente consegue ver aqui o que ele tem de aves boas. Mas eu tenho que tirar também. Tirar o quê? Porque você diminuiu o terreiro. É. De vez em quando tem que fazer a troca, né? Essa época agora... Da outra vez, já aconteceu com a vida, já tinha que apertar pra ele. Tira uma galinha mais velha que as ali. Uhum. A galinha ainda está mais nova que as outras. Está mais nova. Aquela que o Rodrigo comprou, já está bem mais velha. Está velha? Não, sem dúvida. Eu matei a galinha daquela lá, que deu seis quilos aí. Seis quilos. Não, cara. Tem galinha ali, tem galinha que nem costura ali. Pois é. É, tem um livro. Não tem, as é mais nova. Eu vi, tem, tem freio menor. É que os halteiros vão botar bem. Vai botar bem. Só escolher agora mais uns cinco, seis galos, aí fica bom. Ah, menino. Pra acompanhar elas, pra dar conta aí. Os meus lá não estão dando conta, não. Tá não, né? Morreu dezessete galos, meu, São Milton. Morreu quase tudo. E o Polaco? O Polaco está lá. O Polaco morreu nenhum. Nenhum. Pronto, olha só. Vou mostrar pra vocês aqui as galinhas e frangas que ele separou pra mim aqui. A gente vai comprar. A gente sempre compra com o São Milton. Tem muito tempo. Então tem aves mais velhas, aves mais novas. Todo jeito aqui. Ele separou uma quantidade boa. Tem umas frangas aqui, primeira postura. Dá pra perceber. Muita crista bola, algumas crista ervilha. E tudo barbeludo, olha só. Tudo barbeluda. De jeito que o povo gosta, né? Então vamos pegar um por um aqui pra colocar lá nas gaiolas. E aí nós vamos dar uma olhadinha pra ver se vão ficar com todas. Se vai ter uma ou outra que não vai encaixar aqui no padrão que a gente procura. E é de certo. Vamos pegar um por um e vamos ver. Então eu vou pegar aqui agora um por um aqui pra dar uma olhadinha no padrão da vida. E o jeito que está tudo encaixando. Aqui, só me por quê. Ele tá nessa época, ele sempre vende uma remessa do ano passado, né? Olha só. Olha só, eu não vou... Crista ervilha baixa. Tem uma barbela bacana. Olha. Aqui eu tava cruzando, né? Então tá com a cabeça aqui machucada. Mas é uma beleza na galinha. Vamos colocar lá. E aí vem comigo. Toca aí. Me pegou, cara. São mais duas galinhas da rua. Essa aqui, ó, pesadona. Crista bola. Outra aqui, Crista ervilha baixinha. Barbeludona. Pesada as bichas, viu? Quatro quilos cada uma fácil. Essa aqui já é mais velha um pouco. Essa aqui já é mais novinha. Ó, deixa eu levar lá. Meu Deus do céu. O que vai acontecer, né? Meu Deus do céu. Quer soltar? Quer soltar, Rodrigo? Quer soltar não. Entendi. Se eu tô jogando aqui, vão. Se o que entrou aí de dentro, tá bom. Solta não. Solta não. Mais duas Crista boa Barbeluda Grande Bonitona Vamos colocar lá Aonde? Não Eu não me enxei não Meu filho Essa gude não é bruta Olha Não chego muito perto De cabeça Bicho grande Pesado Os bichos todos exagerados De gordo Pesado Vamos lá Agora nós estamos ensinando Ia ter trago o raio do tripé Ia ter trago o tripé Colocava a armável ali E pronto Nossa O que é isso? Tudo é comida que está no papo dessa galinha? Tá doido Tem um mentinho de comida ali dentro Tá lindo O que? Dá um papo, daí vai estourar Tá doido Tem duas brigas também Vamos iniciar a produção Parece um pouquinho mais velha Essa é um pouquinho mais nova Mas a coisa é mais mista Você não tem trifase aqui não? Eu tenho trifase Mas aí no caso Mexi com o rato Queimar a armável no rio Eu vou vender Eu acho que é trifase Entendeu? O senhor usa agora O senhor usa é motor a óleo Não, porque eu tenho que mexer com o rato Com a água cagou A água no rio Ah, sei Não tem como mexer Não, eu estou dizendo assim Para onde o senhor vai O senhor vai Não tem trifase Mas o senhor usa o motor a óleo Não, eu imagino Eu estou com o monofase Mola, branquinha Dois excelentes Mais um com a cor maravilhosa Bonitona também Fala Rodrigo É, tem lá, né? Faz talar E o senhor está lá jogado fora É, tá lá Não Aquecedor Tem um negócio A gente tem que ter dois anos Deve ter quase dois anos Está guardado lá em casa Isso aí, ó Eu queria fazer um Para ir lá para casa Aí eu tenho Meus meninos lá Podem usar tudo a vez E eu tenho facilidade de fazer, senhor Muto Tem a laje assim Não, eu tenho a laje Entendeu? O Rodrigo tem a casa dele lá por cima Para colocar tranquila É, ele é de zinco E eu tenho facilidade Porque eu já tenho pronato No Banco do Brasil Um, dois, sete Um, dois, seis Um, dois, seis Um, dois, quatro, cinco, seis Hã? Três, seis, nove Você está dando quanto? Quanto você vai pegar? Acho que um dezessete Três Vinte e seis Dezesse, o que vai fazer? Deu? Deu? Dezessete Dezessete Tem quase aqui? Tem mais nove Dezessete 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 Não tem mais um voo do galo aí também aqui? Não Se você traz aquelas galinhas pequenas, Rodrigo, que não ia dar Não cabia, né? Não cabia Vamos ver aqui um pezão de pitaya que tem aqui no Somilton Olha só que bacana Somilton tem um lago aqui bonito também, ó Ele tinha muito marreco pompom aqui Eu comprei Os mesmos marreco com ele Mas Ele não levou muito A frente não Porque é um pouco mais complicado Para chocar e etc Essa aqui é a lagoa do Somilton Olha só que bonito Tem uma fruta? Aí o pé de pitaya Olha que enorme esse pé de pitaya Pegou um banheiro aqui desativado E plantou aqui, ó Mas está boa essa fruta? Não sei Ah, pega ela, se estiver boa ou não, nós vamos comer do mesmo jeito Deve estar boa, não está parecendo que está boa, parece que está verde Não parece que ela está mesmo Quem conhece pitaya, saborosíssima e cara pra caramba Deixa eu ver, mostra aí, olha É, bonitona Vira ela do lado Parece que ela está meio verde ainda, mas Deve estar gostosa Leva mais um bocado de muda aí, ó Olha o tanto que tem aí Agora não, eu não tenho que tirar que é muda Lá tem como mostou Se quiser pegar muda, muda aqui é o que mais tem Então aqui no Somilton Tem perto de ser uma parreira aqui também de uva, ó Aqui tem de tudo um pouquinho Aí o Somilton também tem um bocado de Angola Tem mais de 200 Angola aí, ó Olha o tanto Muita Angola Isso aqui é a turma Elas geralmente no vídeo que eu postei sobre a Angola Não sei se vocês se lembram que elas Ficam em turma, né 25 30 E aí deve ter essa quantidade, ó Aí tem várias turmas Cada uma é uma gangue diferente Essa é uma das gangues das Angolas E o resto é tudo no muro Aí o gado do Somilton Colocou na grama aqui As galinhas não estão dando conta de comer Tive que comprar até um gado Para poder colocar aí, ó Oito, nove arroba Oito, nove arroba Oito, nove arroba Oito, nove arroba Por aí é O vaca pesa mesmo Esse aqui deu sete arroba Tem um ano Ó, gadinho, ajeitadinho Comprou tudo bezerro, né, seu Milton? Comprou tudo bezerro, não foi? Tudo bezerrinho Aí já é o lucrinho Eu vender daqui a pouco Já dá uma graninha legal É, tô esperto com esse choque aqui Um bonito gado dele Comprou tudo bezerrinho Fez o investimento Agora em breve já vai ter um Um, um Dá para comprar um carrinho se quiser, né Gasta dez mil Ganha trinta mil Se vou biar Então, Toma Pegamos aqui todas as aves Acabou que a gente negociou aqui mais dois galos aqui Para deixar solto lá Não tem um padrão muito bom não, mas É A gente deixa solto lá com as galinhas Pelo menos para poder Não deixar as galinhas solteiras lá de tudo, né Para eles acostumarem com os frangos, com os galos E agora vamos levar lá para casa E vamos mostrar para vocês Vocês vão ver na sequência aí do vídeo As aves soltas lá na baia Pedi já o dedé para poder separar uma baia direitinho Vou deixar lá em quarentena Observar direitinho Dar a alimentação para ela certinho Vacinar contra, pelo menos, cólera Ou outra doença mais que precisar lá Uma Newcastle A gente dá umas preventivas de vez em quando E aí depois Já vamos soltar lá na área externa lá Para ficar soltas Entrou o período de produção Vamos selecionar e colocar nas baia De acordo com o tamanho De acordo com características Selecionar tudo direitinho Vamos embora agora E vamos levar e soltar lá em casa Chegamos aqui em casa Turma Soltamos as aves aqui Agora dá para ver mais ou menos O que a gente comprou Aí tem frango Tem umas barbelas Não está escondido ali Que tem uma barbela fenomenal Olha só O que a gente tem uma barbela muito Assusta não Estou aqui assustado Mas não tem lugar para fugir aqui não A baia aqui Fechada né Olha que bacana Tem algumas com as cores bonitas Essa aqui não comeu tanto Que o papo dela está até Quase estourando Aqui coloquei na baia Onde está cercado com a lona Dá para poder separar direitinho Esse franguinho aqui Daqui a pouco ele está virando Reprodutor aí também Tem aquele galão Que tem uma barbela absurda também Está na muda Tudo dá para a gente aproveitar Vamos mostrar o outro lado agora As outras Aqui nós temos As outras aves E o outro galo É um galo também Para deixar solto Para as aves Aqui tem as Se não me engano Até as mais bonitas né Sem querer colocou as mais bonitas Olha só A barbela dessas cinzas aqui Fenomenal As outras ali Tem uma barbela grande também Tem a outra ali atrás É uma atriz mais velha Olha só Essa aqui está vindo aqui agora Olha também a barbela dela Muito grande Não sei se ela está machucada o pé Está andando meio assim Mas enfim Muita coisa boa Que a gente vai aproveitar aqui Vamos selecionar Lógico né Selecionar Essa daqui da frente Olha só Crista bola A cor muito bonita Uma barbela absurda Vamos selecionar Para poder Está vendo onde a gente vai colocar Cada uma delas né Então as pintadas Olha as cores pintadas aqui Diferente ó Muito bonita Tem umas que são bem nozinhas Algumas matrizes mais velhas E vamos aproveitar E o galão ali também É um galo bonito Tem mais de um metro e dez A crista dele é um pouco grande né Mas a gente faz aí O contra né Eu tenho pouco galo Crista ervilha Se for olhar aqui Eu devo ter Cinco galo E uma pancada de galo E uma pancada de galo Cista bola E a ervilha puxa tamanho Então é bom ter também E é isso aí turma Gostaram aí das matrizes novas Aqui do Criatório Neves Se gostaram aí já Clica aí em gostei no vídeo Quem não é inscrito Se inscreva no canal Curta esse vídeo Me siga também lá no Instagram Arroba Criatório Neves E aí mais um investimento Que o Criatório Neves fez Pra levar a genética top Pra todo o Brasil Né Aqui temos Várias Olha aquela beija ali Vai ficar linda também Já é linda né Essa aqui é grande Deve ter esse bobear aí Próximo de um metro Muito grande É Tem que medir Ela é grande Mas tem muita coisa boa aqui É isso aí turma Valeu por ter acompanhado o vídeo até aqui Um abraço turma E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo